Gente, a Ali e eu separamos uns looks super legais pra mostrar pra vocês. Eu vou começar com essa Wide Leg de jeans. Olha que linda! Eu sei que vocês estão um pouco resistentes em usar essa Wide Leg, mas fica super bacana. Vocês têm que provar, porque além de tudo, é um clássico. Olha que calça linda! A gente colocou com essa blusa aqui da Marras, que é uma blusa bem basiquinha. Ela tem um capuz e esse casaco maravilhoso nesse tom amarelo. Olha só que look! Isso aqui fica lindo e o casaco é de uma malha maravilhosa, forradinho. Então, super gostoso pra essa temporada. Outra combinação que a gente fez, essa calça, que é uma calça bem clássica. Ela não faz joelho, que é uma calça que quem compra, compra todas as cores, que veste muito bem, tem muito elastano. Então, tanto a marinho como a preta, a gente tem várias cores. Essas calças são ótimas. Quem compra, assim, adora. E não tem o problema também do cosse, porque tem elástico no cosse e o gancho é um pouquinho mais alto. Então, não fica repuxando atrás e nem aparecendo cortes, tá? E a gente combinou aqui com essa blusa também da Marras. Olha que blusa linda! Tem essa manga. E esse trend coat aqui maravilhoso. Olha que cor! Gente, essa roupa aqui, vamos falar sério, a cara da riqueza. Olha que roupa linda! Isso aqui vai pra qualquer lugar que tá super bem vestida e confortável. Outra combinação que a gente fez pra vocês, essa calça, olha, tem um pouquinho de brilho. Olha que... não é bem brilho, ela tem quase um setinho assim, mas é uma malha, tá? Com bastante elastano, nessa cor que tá linda. A gente colocou com essa blusa, também a Marras. Olha que delícia! A malha dessas blusas, vocês têm que tocar pra ver que lindo e que delícia que é no corpo. E com esse casaco aqui a gente compôs, olha só que lindo que fica. O casaco é em suede, bem despojado. E pra fazer justamente esse contraponto de texturas e de tipo de tecido, a gente colocou essa calça com a blusa e o suede. Então, sempre é legal a gente misturar texturas que dá sempre uma outra... Dá muita modernidade, eu acho, na composição dos looks. Olha só o que é essa calça aqui. Gente, essa calça, quem vestiu levou. Além de ter elastano, veste, fica elegantérrima. Esse tom de verde aqui, eu, particularmente, acho o luxo. A gente compôs com essa blusa, que tem um pouquinho de verde aqui com marinho. Também da Marras. A coleção da Marras tá linda, gente. E o que mais nos encanta na Marras é justamente o toque do tecido. O tecido é super bom e, além de tudo, confortável. E pegamos com esse casaco, que é uma malha jeans, tá? Que tem toda uma cara de bem quente. Mas ele é um casaco que não é tão invernoso. Mas tem aspecto. Olha aqui que luxo essa combinação de roupas. Isso aqui fica lindo. Vocês estão bem arrumadas em qualquer situação. E como hoje a Alion separando só calça, eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né? Um look. Ah, mas eu vou mostrar outro antes. Olha aqui que lindo. Esse aqui também é um cinza. A gente combinou com essa blusa. E olha só com esse casaco. Que também é suede. Mais alongado. Esse casaco é lindo. Olha só que lindo. Com esse capuz. Olha que maravilhosa essa roupa. Isso aqui, gente. Temos em preto esse casaco também. Mostramos essa cor porque é pra ser um pouquinho mais diferente. E como eu não podia deixar de ser, demonstrar uma sainha, né? Porque você sabe que eu sou Maria vestido. E então tô mostrando esse conjunto aqui que eu acho maravilhoso. São peças separadas. Mas olha que charme. Também da Marras. Isso aqui fica lindo. Imagina com um casaco preto ou branco aqui. Um luxo. Estamos aguardando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.